E aí galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RM Games vem fazer aqui, falar sobre as notícias da semana nós estamos no dia 29 do 4 na semana passada eu não consegui, 29 do 4 de 2021 semana passada eu não consegui fazer vídeo pela correria então eu vou fazer só um resumo aqui, hoje é quinta-feira, não é sexta-feira ainda mas eu quis fazer algumas notícias aqui, principalmente pode ser julgo aqui ó porque hoje é o último dia dentro da Epic Games de você pegar o jogo Alien Isolation e esse Alien Isolation ele não é um jogo VR mas permite através de um aplicativo chamado Modern VR eu coloco na descrição do vídeo se foi isso mesmo que você pode pegar no GitHub e transformar o jogo em realidade virtual e esse Alien Isolation está grátis, está grátis nesse momento acho que até hoje na Epic Games tá, então eu tentei fazer antes esse vídeo, não consegui mas corram lá que você ainda consegue pegar o jogo e o jogo, cara, eu fiz um vídeo sobre esse jogo a marcha foi há mais de dois anos que eu ganhei da virtual ainda no celular e no celular já estava muito legal tá bom? corram lá que vocês vão gostar disso aí a próxima notícia galera é sobre um device chama DecaMove eu não conhecia o DecaMove é esse device aqui ó que você pode colocar na sua cintura e ele permite que você movimente a sua cintura vamos dizer, você movimenta a cabeça para o lado esquerdo e a cintura para o lado direito mas o interessante é o seguinte galera que agora a empresa permitiu fazer um beta teste lançou uma versão para celular e aqui ó, no Reddit você consegue ser, clicando nesse link aqui você digita lá DecaRub Beta e no Google você vai conseguir ir para a página vou mostrar para vocês olha lá, do DecaRub Beta Software Program você consegue ser um beta tester eu fiz a inscrição vou ver se eles mandam para mim o link para participar e com o celular você consegue testar isso galera é muito legal imagina, você está e tem muitos jogos que permitem fazer isso aí tem o Alex tem outros jogos de aqueles de terror todos os jogos de primeira quase a maioria de jogos de primeira pessoa estão permitindo então vamos dizer você está lá com a arma você olha para a esquerda olhando para a frente mas você ainda vai movimentando para a direita cara é um outro é um outro tipo de imersão e eles estão lançando também um tipo a DecaGear que eu estou entendendo ainda esse ano 2021 um Oculus Virtual tá eu não conheço vou procurar saber mais sobre isso aí corram lá para vocês testarem se eu conseguir esse final de semana ainda eu consigo se eu conseguir um link esse final de semana ainda eu faço um teste para vocês aí agora sobre eventos no dia no maio de dia 11 dia 12 de 2021 vai ter o Vivecom provavelmente vamos falar sobre os lançamentos do novo Oculus Virtual deles tá não sei se vai falar sobre jogo mas não percam aí tá deve lançar deve transmitir aí pela pela YouTube pelo site da Vive depois eu dou mais informações para vocês e semana passada teve o Oculus Game Show pela Oculus eu pensei em transmitir galera mas eu fiquei com medo de você tomar um ban no YouTube eu não quis fazer isso e cara eu achei uma experiência legal por quê? porque é uma empresa que está promovendo jogos desenvolvedores né a gente se outras empresas pudessem fazer isso não se fizessem isso como a própria Vive a própria Steam imagina se a Steam fez esses eventos regulares falando sobre jogos desenvolvedores apesar que a Steam tem jogo pra caramba né de VR tem coisas boas coisas ruins mas se pudesse se fizesse ia ser muito legal e o jogo aí que eles falaram muito foi do Resident Evil né o novo Resident Evil que vai ser lançado aí em realidade virtual show 4 se não me engano e um jogo que eles falaram galera eu estava esperando o After The Fall mas eu entendi que é mais um jogo de zumbi pra quem gosta é um prato cheio aí parece um jogo legal sim mas eu estava bem esperançoso depois que eu vi que é jogo de zumbi cara eu fiquei meio assim mas tudo bem mas é um jogo legal tá bom é porque o meu tipo de jogo é mais simulador de voo e corrida tá o jogo não seja bom o jogo deve ser o jogo deve ser ótimo mas agora uma notícia interessante é que você pode abaixar usar o SideQuest diretamente do celular e abaixar aplicativos do celular para o Oculus Quest diretamente tá bom tem aqui no Road2VR explica como fazer isto tem um passo a passo e você precisa um cabo USB-C USB-C que você liga no telefone no Oculus Quest e abaixar apps pra quem gosta do Quest é um prato cheio aí galera e uma última notícia aqui que eu tava lendo aqui eu achei que eu vou testar ainda é como melhorar a performance usando o Oculus Link aqui no Road2VR ou UploadVR site tem aqui algumas explicações de como fazer isso inclusive melhorando lá no o Oculus Ebook Tool o Bitrate aqui vou fazer isso e testar inclusive essa semana eu testei o Air Link achei legal tem vídeo no canal aí vou fazer mais teste tá então galera isso aí são as notícias da semana que eu consegui ler e eu queria trazer pra vocês aqui eu tava querendo mostrar pra trazer pra vocês aí o Isolation antes eu não consegui mas corram lá que peguem lá que vocês vão gostar do jogo tá e dá pra gente jogar ele da virtual então valeu galera muito obrigado vejo vocês no próximo vídeo vamos trocar vamos trocar informação aí e isso aí muito obrigado até a próxima tchau